Oi pessoal, vou dar uma dica sobre como escrever harmônicos artificiais para instrumentos de cordas, usando sibélios. Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha qualquer melodia aqui. Tem qualquer melodia e você quer isso em harmônicos. Então, obviamente, o harmônico artificial vai soar essa melodia, só que duas oitavas acima, porque o músico pressiona aqui com o dedo 1, por exemplo, essa primeira nota, ela pode ser tocada na corda ré do violino na primeira posição. Então, ele vai pressionar aqui com o dedo 1, essa nota mi, e vai tocar suavemente o dedo 4, onde seria um lá, que é uma quarta justa acima. E isso vai gerar o harmônico desse mi que soa duas oitavas acima, esse próprio mi soa duas oitavas acima. Então, a gente quer ouvir isso duas oitavas acima. Então, como notar? A notação é, você coloca uma quarta justa acima de todas essas notas, você vê que aqui tem uma quarta aumentada, não pode, tem que ser quarta justa. Então, quarta justa, você coloca assim uma quarta justa acima, essa nota de cima, ela tem que ser uma cabeça de diamante. Então, você vem, muda a cabeça dela para diamante. E aí, se você tocar, a notação aqui já está certa, tá? Se um músico for ler isso, ele vai tocar certo o harmônico, mas o Sibélios não. Então, o Sibélios, se você der um play, vai tocar as quartas. Então, como que o Sibélios, como que você faz para o Sibélios tocar realmente a melodia duas oitavas acima, que é o que vai soar, que é o que vai soar quando o músico fizer os harmônicos? Você vai em play, plugins, harmonics, playback. O que a gente precisa é esse aqui, o de um quarto, que é o intervalo de quarta, é um quarto da corda, que é o harmônico de um quarto da corda. Metade é uma oitava acima, um quarto é duas oitavas acima. Então, a gente vem aqui. Ok. Aí, seven string harmonics were altered. Ok. Aí, esses códigos que aparecem aqui, eles são invisíveis, não vão sair na impressão. Então, não se preocupe com isso. Mas, quando você dá um play, está soando duas oitavas acima, que é o que vai soar quando o músico tocar isso em forma de harmônico artificial. Tá bom, pessoal? Então, é só uma dica de como fazer harmônicos artificiais no Sibélios, para instrumentos de cordas. Então, um abraço. Até já. Tchau. Tchau.